Como rastrear as encomendas da Wish? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo O rastreio lá na Wish não dá pra saber exatamente onde o produto está Mas dá pra gente ter uma noção de onde o produto saiu, por onde ele está vindo E o mais importante, que é se ele foi taxado pelo correio Porque muitas vezes as pessoas são taxadas, nem sabem que o produto já chegou no Brasil e foi taxado Acaba falando que o produto nunca vai chegar E por não saber que foi taxado, acaba que nunca mais chega mesmo Porque você não paga a taxa, os correios nunca vão entregar na sua casa Se liga no vídeo de hoje que vai te ajudar muito E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje, como vocês puderam ver, eu vou dar algumas dicas Vou mostrar pra vocês como que eu faço pra rastrear as minhas encomendas lá da Wish Eu trago muito conteúdo, muita coisa da Wish Vocês vão ver hoje alguns produtos que eu comprei também pra estar gravando com o decorrer desse ano Porque as coisas lá demoram de 2 até 4 meses pra chegar na nossa casa Então vai ter vídeo pro ano todo aí com compras da Wish Conforme for chegando, eu vou gravar pra vocês Se inscreve no canal se você é novo pra não perder nenhum desses conteúdos Toda semana tem aqui vídeo novo E lá no meu Instagram também é a roupa do Doborsato Eu sempre posto coisa legal lá, de vez em quando rola um sorteio Corre lá pra me seguir então Deixa o seu like também pra apoiar o conteúdo Que isso é muito importante pra eu estar trazendo cada vez mais conteúdo pra ajudar vocês E também pra mostrar as curiosidades bizarritas lá da China, né? Que são a maioria dos produtos que vêm de lá Porém, o que vocês não sabem, uma coisa que mais importante É que a Wish, ela não é da China, galera A Wish é uma empresa americana, norte-americana Que fica localizada em São Francisco E como eu já disse que pra vocês, ela funciona como um mercado livre Ela tem vários vendedores que anunciam no site E enviam de diversos lugares do mundo Pode ser da Suíça, pode ser da China, pode ser dos Estados Unidos A maioria das coisas agora vem da China E a segunda vem dos Estados Unidos Por isso que a maioria das coisas que são taxadas Vem dos Estados Unidos Porque como vocês sabem, nos Estados Unidos as coisas são muito mais baratas que aqui E o Brasil tem que meio essa fronteira fechada Sim, não é o Brasil, né? Os Estados Unidos tem a fronteira bem fechada Então, todos os produtos, a maioria Não vou dizer todos porque não são todos Mas a maioria que vem lá dos Estados Unidos São taxados pelos 15 reais dos Correios E algumas são até taxadas pela alfândega Bom, e como que eu vou saber, Douglas, se o produto tá vindo da China Se o produto tá vindo da Suíça Se o produto tá vindo dos Estados Unidos É isso que eu vou mostrar pra vocês Pra vocês também terem uma noção Da onde que o seu produto tá vindo Por onde que ele tá andando Se ele já chegou no Brasil Se você foi taxado Eu vou pegar aqui o meu celular Vou abrir a minha conta da Wish Pra mostrar pra vocês como que eu faço pra rastrear E saber se eu fui taxado Mas lembrando Se você comprou recentemente alguma coisa Não adianta correr lá pra rastrear Porque não vai conseguir Leva de uma até duas semanas Pra você ter o código e conseguir rastrear Você vai ter o código da Wish Que vai servir pra você rastrear Lá da China até quando chegar no Brasil Chegou no Brasil, o código da China já não serve mais Tô falando China, mas eu já disse aqui, né? Que pode vir de outro lugar do mundo também Chegou no Brasil, o código que eles vão te dar agora Que eles vão te fornecer É o código brasileiro Que começa com LY, LT Tem várias siglas que eu vou estar mostrando também pra vocês Então, vamos lá conferir A bola tá voltando a rolar em vários cantos do mundo E muita gente já está ganhando dinheiro com futebol Você já tá aproveitando isso? Bom, confere o primeiro link aqui da descrição desse vídeo Que você vai ver muita gente que já tá ganhando dinheiro com futebol Mesmo se você não entende nada Corre lá pra você conferir uma boa fonte de renda extra Bom, tô aqui com meu celular Já abri aqui o histórico de pedidos da minha conta da Wish E tem muita coisa bacana chegando Olha só Eu comprei muita coisa Mas deixa eu já ir direto aqui no assunto Pra mostrar pra vocês os rastreios, né? Como que eu faço pra rastrear essas encomendas? Esse daqui eu comprei recentemente esse produto E ele não foi nem postado ainda Já tem uma semana, duas semanas mais ou menos Ele não foi nem postado Se você abrir aqui E der pedido efetuado Porque você fez o pedido Processando o pedido Porque ainda tá processando O Wish Post Ordinary Generated É que foi gerado uma postagem pra este produto Porém, ele ainda não foi enviado Desde o dia 5 de junho Olha só, já tem mais de duas semanas E ele ainda não foi nem enviado Foi apenas gerado a ordem Então esse daqui a gente já descarta Porque não vai ter como a gente rastrear Se você quer comprar na Wish Você tem que ter paciência Tem que saber esperar Se você não sabe esperar Não compra lá, pelo amor de Deus, cara Vamos aqui no último pedido aqui Que não chegou Que foi esse daqui Um projetor que eu comprei pra celular Esse daqui já tá quase chegando Já chegou no Brasil A última atualização dele aqui É essa daqui Arriviat Destination Transit Hub Brasil Brasil BR-A é Brasil Então ele já chegou no Brasil Isso daqui significa que ele já chegou no Brasil No dia 15 de junho A gente tá no dia 23 hoje Ó, isso tudo aqui é tudo O que aconteceu com o produto Que foi processado Onde ele foi indo Tal, tal Aqui dá pra ter uma noção Mas o que a gente precisa realmente saber É aqui embaixo A Wish Cada vez mais eles estão tentando Fazer modos Fazer métodos Pra você rastrear a sua encomenda E isso daqui é novo, tá galera Site da transportadora Você vai abrir aqui Que vai abrir o site da WishPost Costuma demorar um pouquinho mesmo, cara Não sei porque o site da Wish É tão devagar Esse aplicativo aqui Bom, já abri aqui O WishPost Apareceu aqui O código normal Que a Wish já faz Pra poder você rastrear Quando tá na China Que é esse daqui, ó W-0-0 Não sei o que, não sei o que A gente vai fazer o que? A gente vai descer aqui E aqui embaixo Tá o código brasileiro LS750 Com final CH Aí ele Esse produto Tava vindo de Shenzhen Xi Da China Pra Petrópolis Brasil Que é onde eu moro Bom, aqui tem tudo detalhado Onde o produto passou Pra onde ele vai Não sei o que O avião Quando tá levantando É porque ele tá saindo da China E o avião Quando tá aterrissando É porque ele tá chegando no Brasil Quando ele já chegou no Brasil Na verdade E o que que eu vou fazer agora Pra rastrear Agora que ele chegou no Brasil O que que eu vou fazer? Eu vou copiar esse código aqui, ó Dá pra você selecionar por aqui mesmo Copia Abre o site dos Correios E aqui Acompanhe seu objeto É só abrir o site dos Correios.com.br Você vai colocar aqui Em acompanhe seu objeto Vai deixar apertado Vai colar E vai pesquisar Pronto Já abriu aqui O rastreio De onde que ele tá Olha só O objeto foi encaminhado De país da Suíça O que eu acho muito estranho É que lá no Wish Post Ele mostra Que ele tá Que ele tá vindo da China Mas tu vê aqui Que no Correio Brasil Ele tá falando Que veio da Suíça Realmente É bem confuso Rastrear as coisas lá Na Wish Mas o importante Que a gente tem que saber É onde ele tá E se ele já tá chegando Na nossa casa É isso que eu quero saber Não importa se vem da China Se vem da Suíça Dos Estados Unidos Eu não tô nem aí Desde que chega na minha casa Tranquilo, certinho Pode vir até Do Suriname Aqui tem falando Foi recebido na unidade de exportação Objeto postado E o objeto foi encaminhado Porém Uma coisa aqui Que é confusa Que é mais confusa também É que o do Brasil Se eu não me engano É ao contrário Olha só O objeto é encaminhado Dia 23 do 6 Dia 23 do 6 Foi postado E já vem Tudo mesmo No mesmo dia O objeto recebido Na unidade de exportação No país de origem Ou seja O dos Correios Galera Não vai ser preciso Não tem como ser preciso Mas uma coisa importante Que você deve fazer aqui É colocar o seu documento Você clica aqui Em Minhas Importações Que ele vai abrir O aplicativo dos Correios Não é bem o aplicativo É no próprio site mesmo Você faz o seu login Eu já tenho aqui Vídeo Ensinando a criar Cadastro aqui Nesse site dos Correios Se você não tem Cria o seu cadastro Coloca o seu documento Tudo certinho Coloca de novo A encomenda Vincula seu CPF Ao objeto Que está sendo Que vai ser recebido Por você Para não ter problema Com alfândega Com exportação Nem nada disso Bom Feito isso É só ser feliz E esperar O seu produto chegar Porém Eu tenho aqui Algumas outras coisas Para mostrar para vocês Que é o seguinte Caso o produto seja taxado O que vai aparecer para vocês Quando vocês colocarem lá Para rastrear Vai aparecer uma lupinha Com coisinha de dinheiro Que você tem que pagar Você clica ali Faz a mesma coisa Faz o login Tudo certinho E paga o despacho postal Que é R$15 Normalmente é só o despacho postal Caso você tenha sido taxado Em mais alguma coisa Vai aparecer lá No que você foi taxado Tipo assim Ah Produto de importação Taxado pela alfândega R$150 Aí você vai ver Se vale a pena pagar ou não Eu fui taxado no iPhone 11 Que eu comprei lá da Wish Tive que pagar R$156 Eu paguei Para poder gravar vídeo Aqui e mostrar para vocês E o vídeo foi um sucesso Já bateu Uns 2 milhões De visualizações Uma coisa legal Que eu falei para vocês Que eu já mostrei também É que algumas coisas Eles enviam juntos Um exemplo aqui É desse projetor Para celular Que eu comprei Com esse código LS750CH Que é o mesmo código Da nossa meia De esquentar o pé Olha aqui O mesmo código LS750FinalCH Que está vindo do mesmo lugar Xamenshin China Para Petrópolis Brasil É a mesma coisa Então eles colocaram Num pacote E enviaram para mim Esse óculos aqui Que eu comprei Eu fui taxado Então eu vou mostrar aqui Para vocês O site da transportadora Ele já está até com um código Aqui Que já é do Brasil Não precisa mais Eu abrir ali Mas eu abri aqui Só para demonstrar para vocês Esse código aqui O Q2197CN Com final CN Eu não vou estar falando Eu não vou estar falando Para vocês Todas essas siglas Porque tem muita coisa E algumas Eu não sei explicar ainda Porque no site dos Correios Tem lá explicando O que é cada uma Mas eu achei bem confuso Então eu acho melhor Não falar isso não Para não confundir mais A cabeça de vocês Que já deve estar confusa Com esse rastreio da Wish Aqui ó Esse eu fui taxado Olha lá Apareceu o coisinha do dinheiro Eu apertei aqui Para pagar Você aperta aqui ó Clicando aqui Vai ter assim Pague aqui Você aperta Vai fazer o login Ou vai criar seu cadastro Caso você não tenha Vai pagar a taxa dos Correios E é só esperar A partir dali Só esperar chegar na sua casa Vai demorar mais uns dois meses Para chegar Porque a parte que mais demora É quando chega no Brasil Do Brasil para sua casa É a parte que mais demora Uma coisa que costuma acontecer também Eu abri aqui Um produto Que é um adesivo Que eu comprei Tem pouco tempo também Deve ter um mês Mais ou menos Que eu comprei E olha só O que que ele aparece Ele já tem aqui O código do Brasil Ó LS Esse aqui começa com LS Termina com CH Vou copiar Vamos colar lá No site dos Correios Vou apagar esse daqui E vou colar esse daqui Ó Bom Coloquei esse daqui Olha só o que que aparece Aguardando postagem Pelo remetente Ou seja O Brasil ainda não reconheceu Esse código Ainda não viu Que o produto Foi enviado Então O que que você tem que fazer Realmente também É esperar Porém Ele já foi enviado Ó Ele já foi enviado E ele já levantou voo Já levantou voo Já tá pra chegar no Brasil Já deve ter chegado Porém o Brasil ainda não registrou Ainda não Não Conferiu a minha encomenda Que é a parte que mais demora Que eu sempre falo pra vocês É quando chega no Brasil Até chegar na sua casa Essa parte demora Bom galera E é basicamente isso daí Se você ficou com alguma dúvida Qual é lá no meu Instagram Pra me perguntar Que eu vou estar te respondendo Arroba Dodo Borsato Deixa aqui nos comentários também Que eu vou estar tentando ler O de todo mundo E ajudar você que quer aí Encontrar a sua encomenda Da China E saber onde que ela tá Tentei explicar aqui O mais breve possível Acho que o vídeo ficou até um pouquinho grande Mas eu tentei explicar O máximo que eu sei Tem muita coisa ainda também Pra falar Mas eu acho que o principal E o mais objetivo É isso Se você gostou Deixa o seu like Não se esquece de se inscrever no canal Porque vai vir muita coisa Muito obrigado Fiquem com Deus E espero você No próximo vídeo Fui E aí E aí E aí